Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. O Ministério Público ouviu hoje pela manhã o prefeito eleito de Maraã, Magno Praiano Moraes. Ele foi preso ontem e acusado de envolvimento na morte do prefeito Cícero Lopes, assassinado em fevereiro deste ano. O depoimento foi na sede do Ministério Público do Estado, mas o prefeito eleito, Magno Praiano Moraes, do PMDB, que chegou ontem no fim da tarde a Manaus, passou por exame de corpo de delito no ML e está preso no Centro de Detenção Provisória Feminino, na BR-174. Para o Ministério Público, ele está envolvido na morte do prefeito Cícero Lopes, do PROS, assassinado em fevereiro deste ano. As informações que nós tínhamos de que a presença do prefeito Magno Moraes na prefeitura estava causando constrangimento às eventuais testemunhas e até mesmo intimidação para que elas não pudessem colaborar nas investigações. Mas existem fortes motivos e fortes razões para que nós possamos então dar continuidade nas investigações com o acusado preso. Outras três pessoas já haviam sido presas pelo mesmo crime. O atirador ainda é procurado pela polícia. O policiamento foi reforçado em Maraã. Maraã não tem aeroporto, então o único avião lá seria justamente o hidroavião. Já está autorizado pelo governo do Estado, se necessário for, levar uma tropa do choque para lá. O presidente da Câmara certamente vai assumir e continuar a vida normal na cidade, efetuando os pagamentos dos servidores, enfim, daquelas pessoas que não têm culpa em absoluto de tudo isso que está acontecendo. Tudo está funcionando normalmente. A polícia ainda investiga o envolvimento de outras pessoas no município. E em Parintins continuam as buscas pelo homem que desapareceu na manhã de ontem, na entrada do Lago do Máximo, a 30 minutos da ilha. O fato aconteceu na manhã de ontem, na região do Lago do Máximo, zona rural de Parintins, distante cerca de 30 minutos da sede do município. Elias de Souza Fonseca, 36 anos, estava trabalhando na comunidade do mesmo nome e retornava para casa, quando caiu da embarcação Três Irmãos Primeiro. O comando do Corpo de Bombeiros tem pouca informação acerca do acidente. Nem sabe-se também como aconteceu de fato ou de direito. Entrei em contato com o capitão da capitania dos portos, ele também disse que não sabia ao certo como aconteceu, mas estava abrindo os procedimentos administrativos dentro da sua hierarquia para solucionar o fato, como realmente aconteceu esse incidente na embarcação. Mergulhadores da unidade do Corpo de Bombeiros aqui de Parintins suspenderam ainda há pouco o trabalho de busca do local onde Elias desapareceu. O serviço será reiniciado amanhã, a partir das 8 horas. A agência local da capitania dos portos abriu um inquérito para investigar o desaparecimento do trabalhador. Também a Polícia Civil vai abrir um procedimento sobre o caso. Já na Assembleia, o último dia de trabalho antes do recesso parlamentar foi marcado pela eleição do novo presidente da ALI. Com 17 votos, foi eleito o deputado Davi Almeida. A sessão foi aberta às 3 da tarde pelo deputado Serafim Corrêa, do PSB, que é o parlamentar de mais idade na casa. Ele anunciou os candidatos à presidência da Assembleia Legislativa para o próximo bienio. José Ricardo, do PT, Bosco Saraiva, do PSDB e Davi Almeida, do PSD. Eles discursaram e logo em seguida começaram as votações. Com 17 votos, o deputado Davi Almeida foi eleito presidente da ALEAM. Presidente eleito da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Davi Almeida, do PSD, atua aqui na ALEAM há 10 anos. Já ocupou os cargos de secretário, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, foi vice-líder do governo e hoje é líder do governo aqui na Assembleia. Logo após a posse, ele falou das prioridades para o próximo bienio. Buscar como presidente da casa o cumprimento das emendas parlamentares, mais de 120 milhões, a interiorização desses recursos, a valorização do servidor desta casa, a melhoria salarial, um salário que nós precisamos melhorar dos servidores. Nós precisamos também otimizar a rádio e TVA e torná-la mais acessível à população. Os deputados Bosco Saraiva e José Ricardo, que também disputaram a presidência da Assembleia Legislativa do Amazonas, tiveram dois votos cada. Sidney Leite e Wanderlei Dallas votaram em branco. O primeiro vice-presidente eleito é o deputado Abdala Fraschi, do PTN, com 14 votos. Ele disputou com Alessandra Campelo, que teve nove votos. O secretário-geral eleito é o deputado Sabá Reis, do PR, com 15 votos. Luiz Castro, que disputava a vaga com ele, teve oito votos. O segundo vice-presidente é o deputado Belarmino Lins, do PROS. O terceiro vice é Josué Neto, do PSD. O primeiro secretário é o deputado Platini Soares, do DEM. O segundo secretário é Ricardo Nicolau, do PSD. E o ouvidor-corregedor eleito é o deputado Carlos Alberto, do PRB. A nova mesa diretora assume no dia 1º de fevereiro de 2017. E hoje pela manhã, dez militares dos bombeiros receberam o diploma do curso de tiro. As armas só serão usadas em operações de risco. O curso de tiro foi resultado de uma parceria com a Polícia Civil. Agora os bombeiros estão aptos para usar armas como pistola .40, fuzil .556 e espingarda calibre .12. Os bombeiros não andarão armados diretamente. Apenas em algumas missões específicas será autorizado a ele. Qual missão é essa? Uma busca de resgate na selva, uma busca em um ambiente hostil para a defesa da própria guarnição. O sargento Paulo Galeno participou do curso. Agora ele está mais tranquilo para enfrentar ações de risco. Eu passei em uma ocorrência de incêndio, quando muitas das vezes é pela madrugada, 5 horas da manhã. E por ser um local de área vermelha e o pessoal bebo, ameaçaram a guarnição. Eu me sinto mais confortável porque vou poder estar habilitado a usar, se for preciso, em uma situação dessa. Assim como ele, hoje foi dia dos outros militares receberem os diplomas. A cerimônia foi no auditório do Corpo de Bombeiros. Esta é a primeira turma de tiro do Corpo de Bombeiros. As doações de sangue no Emoã caíram em dezembro 50% em relação ao mês passado. A preocupação é com as festas de fim de ano, quando a demanda aumenta em todo o estado. Os salões e as cadeiras do prédio do Emoã estão assim, quase vazios. Muitas pessoas viajam, principalmente se viajam para o interior, para sítios, essas pessoas ficam em possibilidade de doar por 30 dias pelo menos. Segundo o Emoã, as doações caíram 50% em relação a novembro. Houve uma época em que eles conseguiam coletar cerca de 200 bolsas de sangue por dia. Agora esse número caiu para 120. Os tipos de sangue que mais precisam ser doados são A, O e AB negativo. A preocupação é com as festas de fim de ano, quando a demanda nos hospitais aumenta. É uma situação preocupante, porque quando se aproxima as festas, as festividades, as pessoas têm os exageros, principalmente das bebidas, acontecem os acidentes, né? Então o Emoã precisa ter sangue para atender essas emergências, as urgências dos hospitais. Mas tem muita gente que nunca deixou de fazer esse ato solidário. Tanta gente está doente, precisando de sangue, né? E se cada um da gente fazer a nossa parte, né? A gente pode ver que deve ter muitas pessoas precisando e, no caso, muitas vezes é falta até mesmo de consciência da própria pessoa. Às vezes não sabe que tem gente precisando e até mesmo falta de convite mesmo, né? Valdir doou sangue para ajudar uma amiga e, a partir de agora, quer se tornar um doador ativo. Agora eu pretendo me total voluntário, né? Porque dá demanda muito grande, pedido de doação de sangue. O estoque está muito pequeno aqui no centro de coisa e por isso que eu vim. Futuramente eu estou querendo ser doador. Existem dois locais onde as pessoas podem doar sangue. Na Fundação Emoã, de segunda a sábado, das oito até seis da noite. E na Maternidade Ana Braga, de segunda a sexta-feira, na Avenida Alameda Cosme Ferreira, das oito até uma e meia da tarde. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Jornal da Manhã.